E morreu ontem o prefeito da cidade de Roteiro, Vladimir Chaves Brito. Ele estava internado na UTI desde o dia 17 de outubro, depois de sofrer um acidente de moto. Esse acidente aconteceu, ele estava na UTI e infelizmente ele veio a óbito. A assessoria de comunicação da prefeitura de Roteiro informou que o velório ocorreu no ginásio municipal. Acompanhe. O prefeito de Roteiro, Vladimir Chaves de Brito, estava internado desde o dia 17 de outubro. Após ter sofrido um acidente de moto no trevo da cidade. Ele foi conduzido para a UPA de São Miguel dos Campos e depois transferido para a Santa Casa de Maceió. A causa do acidente não foi confirmada. As primeiras informações foram que ele teria sofrido uma pancada na cabeça e estaria em estado grave. O falecimento foi confirmado neste domingo. Em nota, a Associação dos Municípios Alagoanos lamentou a morte do prefeito e decretou luto. Já a assessoria de comunicação da prefeitura de Roteiro informou que o velório estava programado para acontecer nesta noite no ginásio municipal da cidade. Já o sepultamento vai acontecer na cidade de São José do Ribamar, no Maranhão. Do centro, Bruno Protássio.